Eu vou botar a mão na cara da criança Calma, Gui, não vamos rushar o Jojo Não é rush, é jogar mesmo Não, é porque eu tô jogando um bilhão de coisas É porque essa semana tá... Tá boa, passou um bicho aqui Ai, teu Caralho, esse bicho falou muito alto Deixa eu roletar Ah, viajar lá na... Na árvore Tu vai comprar multi-gatana pra mim, ou Alas? Já comprei, já Nice Caralho, o Dom não deixa nem a animação tocar, velho Pra quê? Por que tu não roleta na cabeça da minha pica? Eita porra Caraca, o bicho tá agressivo hoje Tá com foda de roda de moto O Teno mandou balde pra mim Que zoeira É uns pneu de moto, pneu de moto Tão andando... Vroom, vroom, vroom Que foda os pneu de moto, velho Nossa, vamos pro mercado amanhã Comprar umas paradas, velho Creme de cabelo, acabou Hum, vai comprar creme Niel Gold Vou ter que manter meu cabelo hidratado O Tetra tá muito louco Não é possível, cara Eu? Não... Para com essa porra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu? Niii Hahahaha O que é? 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 Pega só uma pink e vou continuar O bicho voando aqui atrás Coloca seu sinal aí que você já vê no meu mundo como que é as paradas Caraca, quase matou o bicho ali do lado O bicho saiu com o humano No limiar da capela né É Por isso que eu fazia parte de um grupo de anime que baixava anime por lá E uma vez eu postei um bagulho de nazista sem querer no bagulho Os caras me tiraram do grupo Caralho É só uma do puta, é uma figurinha do smith falando do puta Que merda foi essa velho Ah, é verdade Que som foi esse, é complicado Muit falando do Muit falando do Chegou? Salve, salve lendas Alô, deixa eu ver se chegou Salve minha tropa Boa noite, boa noite todo mundo aí que tá aí Boa noite Vitorinha, boa noite Hã? Que porra foi essa velho? Que isso mano? Eu tô jogando alguém na calma Eu tô jogando alguém na calma Pensei que era alguém aqui na calma Filho do cariaco agora mano Finalmente uma oportunidade de usar o Usar o vídeo que eu tava guardando Não, please, não close Não Oh, não Finalmente uma oportunidade de usar meu vídeo que eu tava guardando Limão, eu tenho a imagem perfeita pra isso Humã Que isso? Que isso, mano? Mano, eu cliquei pra baixar o vídeo e ele entrou no vídeo dos colomba-loupa O que foi isso? É o que? Ah, eu peguei 37 Ah, eu consegui Ah, tá ali atrás Caraca, falou que entrou em desespero, velho Que foi isso? Vem logo, filho da puta Ué, ué Ué, ué Nem sei por que eu tô rindo, velho Você se fudendo igual eu me fudei também Que? Caraca, mano, eu tava falando que? O que? A sucrose aí, pô Ué Então essa menina veio? As crianças, mano Que risada que que foi assim Por daí? Ai, não Ai, tá aí não, auto-ataque Ei, auto-ataque, auto-ataque Auto-ataque, auto-ataque Puta que pariu Puta que pariu esse que aí Me pariu Tchau Me parado, maluco E ainda se diz nem a DC Acabou de barra mesmo Não é... não é água? É gelo Persona Ih, já vim mesmo É que a construção do personagem do Solon Avenue é muito boa, velho Não... não inicia Ai... Porque o cara gosta tanto da Ligator Eu passei, mano Eu tô atrás do pontão Eu tô atrás do pontão Meu Deus, o Fox tá escondido Meu Deus, velho Caralho, maca Não sei, velho, eu não lembro Vem embora, deixa o bem doer Deixa o bem doer Deixa o bem doer E o bem doer Tchau Nossa, aqui ele fez um barulho mó estranho Ela tá com minha O braço dele, o braço dele é bom rápido Eu... com certeza ele não tá com ela no 80 e no 90 Ele ainda pegou um boneco mais fraco Numa... numa parada que tem os bonecos nível 90, tá ligado? Aí o Fox fala, chama o Bendel que o Bendel é forte O Bendel Ele foi de Bendel foi um tranqüilo aí Vai botar a trova de vez em quando Não faz mal não Ela apanhou Não faz mal não Sai daqui, me filha da puta Coluna, tendinite Foda-se Ai, caraca Pior que eu ajudei a... Eu queria... Eu queria... Eu queria arrumar tendinite Engordar Tem fato, o princípio da 35 Ai não Caraca, a vez mais tem é do Dormandos Eu contei mais tempo, então eu tento Eu contei mais tem é viado Que que o Fox falou? Pra mim o Fox falou... A vida buta Tu, 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 tu... Cuito cheiro de medo Que isso que eu buguei Tem duas? Não ta com essa porra, não Eu sou o Domenic Não, velho Porra Aí tudo começou a quebrar Caralho, eu fui desmaiando A realidade tá te distorcendo É mais, tem esse chefe aqui Você é meu mini chefe E aqueles dois babacolibot? Tá assim, cara, só pra ficar esperto Meu Deus, sai, 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 sai Os caras do pistola Eu tenho sete anemoculus Olha teu custo Mataste Ah, velho, eu ia brincadeira nisso, velho É verdade Eu deitei tempo e o raio caiu em tudo Eu tava voando por causa de um raio Real, o Fox tinha razão É só não entrar no círculo, né, de qualquer jeito Ai, cara, laguei mentalmente, não Caraca, eu buguei, velho Não Não que eu, velho Você tomou raio, não tomou? E onde é que tem? Ai, é uma raposa Você usa só o zóio O zóio, caralho Ah, moço, só uma bola perdida É isso, é hora de matar a criança Vou dar uma investida a trovada Matar criança Beijo na criança Criança não give a fuck Criança quer que se foda Pô Criança não Criança não Criança não Tá muito criança não Tá muito criança não Artefacto pica Ah, merda, merda Que tá aí Lá vem o cagado Vai te tomar no cu Vou não Esse aí eu queria, na moral mesmo, Zébis Queria tomar no cu? Camara Mokudu Tainan Mas defa